Lindo, 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 lindo Vamos cantar junto? Sol não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel É o vento que passa e que leva Raio brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor dando volta na terra Arco-íris de luz, aquarela Banda coração Vamos ver o pôr do sol Me dê a mão Estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Vamos ver o pôr do sol Me dê a mão Estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Balança bonito, vai!